Música Fala exilado, beleza? Quem tá falando é o Serginho e estamos aqui pra mais um vídeo de Green Soul E hoje tô trazendo pra vocês, depois de muito tempo galera, um evento noite no cemitério galera Isso aí fazia bastante tempo que esse evento não aparecia pra mim Ele apareceu aqui e a gente vai fazer esse evento hoje aqui então Atualizado pra vocês aqui no canal, ver o que que tá dropando aqui E se tá valendo a pena vir aqui, tá? Então vamos lá, já estamos aqui com 7 level 2 completo, tá gente? Pra gente ter uma defesa bacana aqui, porque pode ser que venha cavaleiros aqui no evento noite no cemitério Tô levando aqui o meu taco de pregos que tem habilidade ativada, então ele tá com dano bacana Aqui tá com 33 de dano Estrela da Manhã também, com habilidade equipada 40 de dano e uma cimitarra se caso os cavaleiros aparecerem Eu recomendo que você traga uma espada de uma mão e uma estrela da manhã cheias se você não tiver habilidades, tá? Um pack de comida padrão, né? Normal pra gente fazer aqui E claro, fica a dica super top aqui, então não faça esse evento durante a noite galera Eu tô vindo aqui ó, tá quase a noite aqui Mas você não venha a noite porque vai vir o hóspede noturno direto aqui Você não vai conseguir fazer esse evento direito, tá? Então entrou aqui ó, já vamos lá pra cima dos caras aqui Trouxe o meu lobão também pra me ajudar, tá gente? Então aqui ó, dos túmulos você pode ser que encontre aqui possuídos Por isso que eu trouxe a minha estrela da manhã e o meu lobo também pra ele me ajudar É, nos caras mais fortes, tá? O lobo vai dar uma mordida aí E mesmo com um taco de pregos a gente consegue matar os possuídos Ó, primeiro loot aqui já Vamos ver se vem algo de bacana ou se é armadilha Abriu, abriu aqui o primeiro E é armadilha de poison, cara Ah, essa daqui é terrível Dá muita poison A gente acaba tomando muito dano Olha aí, o meu lobão aqui já me ajudou aqui no primeiro amaldiçoado Já deitei ele Já deitei o leprosão aqui também, tá vindo mais um Ó, eles vêm de waves, tá galera? De pouquinho em pouquinho eles vêm vindo, ó Então você vai matando e vai limpando eles aqui, ó Segundo loot, vamos ver se é um loot mesmo Vamos ver se é o primeiro loot nosso aqui Você vai encontrar aqui no noite no cemitério Ó, mais uma poison, mano Nossa, véi Aí quebrou Aí quebra, mano Dois loots, nenhum veio loot mesmo Por enquanto só duas armadilhas de poison Vamos matando os necrosos aqui Vamos deitando os caras aqui, cara Senão vai dar ruim, tá? Não deixa acumular Ó, matou aqui E se você ver que sai uns amaldiçoados do chão Você já para de abrir o loot aqui O túmulo Que pode ser que venha mais um monte ainda, tá? Ó, abriu aqui Opa, olha aí que top Já peguei aqui uma arma topzera aqui, mano Já peguei uma bastarda inteira Topzera aqui O terceiro loot Já abrimos, demos sorte aqui Pegamos já uma bastarda inteirinha Olha aí, já valeu a pena demais, hein? Haha, moleque, topzera Ó, o lobão até agora quase nem usei Cara, dei sorte aqui Primeiro loot eu dei sorte Vamos ver se os outros vão estar Vão estar tão bons assim quanto esse Ih, usei habilidade aqui sem querer, ó Vou deitar o leproso aqui mesmo Se eu atacar ele normal O amaldiçoado aqui, ó Três pancadas do meu taco Lembrando que eu tenho aqui também a estrela Com 40 de dano Que também ajuda pra caramba, tá? Ó, e vai abrindo os loots E você encontrar quatro loots Ó, vamos deixar o lobão matar ali, ó O cara Ih, deita ele, deita ele Vamos, vamos, vamos Deita o cara aqui Isso, moleque Boa Boa, garota Morde ele Haha Deitou os amaldiçoados Se você encontrar quatro loots Você dá no pé, beleza? Porque são quatro loots No máximo aqui no evento noite No cemitério, tá? Vamos ver Abrindo mais um loot aqui Já como mais uma carne E por enquanto Meu set foi danificado bem pouco Opa, olha aí Mais um loot, beleza Segundo loot aqui Vamos catar já o que tem aqui nos caras Vamos vindo pra cá, ó Então você vai ter aqui Aproximadamente uns oito Cofres desse aqui Uns oito caixões E quatro são loots E quatro são armadilhas, tá? Olha aí Mais uma armadilha, mano Ih, caramba Mata os caras Deita os caras tudo Isso Boa Deita Deita eles Isso Morde Morde, morde o possuído Mata ele Ah, vou ter que bater Ha, ela ficou Focada no amaldiçoado E não matou o possuídão Mas tá de boa Tá de boa Que aqui É só explosão É só duas em cada um Eles já deitam tudo Vamos ver se a gente acha mais um Tem mais dois pra cá, ó Mais dois loots pra cá Mais dois caixões Vamos ver se aqui Se é um loot Ou se é uma armadilha Abriu Vamos ver Ó, mais uma armadilha E já ataca o possuído primeiro Se você tiver o lobo, ó Que ele já Mete a dentada no possuídão, ó Isso, garota Morde ele Beleza Ó, aqui, ó Deve ser a bruxa, cara Deve ser a bruxa Ou algum outro inimigo Mais fraco também Não tenho certeza Vamos ver Deixa eu ver aqui, ó Bem próximo Ó, próximo dos três loots Ali tem uma bruxa, tá Então vamos pegar ela no sigilo Vamos deitar ela com a A minha cimitarra Que eu trouxe aqui, ó E aí já vai ficar de boa Ó, leprosão aqui Toma Um dia Já era E vai pegando o máximo De inimigos no sigilo Que você puder Pra limpar bem aqui, ó Limpar tudo, beleza Ó, vamos catar aqui já Esses itens aqui Já limpamos aqui, ó Saiu um cara lá do chão, véi Ha O amaldiçoado saiu do chão ali Já deita ele Beleza E ó, tá pra ficar de noite aqui, cara Eu tenho que acelerar, hein Tá pra ficar de noite aqui no meu jogo Tem que dar uma acelerada aqui Vamos matar a bruxa, cara Vamos matar a bruxa Já troca pra cimitarra aqui, ó E vamos dar ali uma só nela Pra ela já deitar aqui, ó E Já era a bruxa Conseguimos uma bastarda inteirinha E abriu aqui Olha aí, garoto Mais uma meia estrela aqui Já pra repor o meu gasto Topzera E temos aqui mais dois, hein Um desses dois aqui É armadilha E o outro é um loot Pra gente finalizar esse evento E eu espero que vocês Tenham curtido aí então Esse evento noites no cemitério Fazia tempo que eu não fazia, cara Ó, deita aí o confidão Nossa, olha quanto que veio aqui Nossa, mano Ha! Veio um monte agora Vai acabar com a minha armadura, cara Ai Que droga, mano Ai, não acredito Cara, eu tava finalizando aqui Facinho Olha, cara Olha a minha armadura, velho Ha! 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 Ó, por isso que é complicado De você abrir o A... abrir o caixão aí Sem tá, é... Chamando muita gente Se você chamar muita gente Eles vão acabar com a sua armadura Vamos abrir esse loot aqui Ih, cara Não é loot Ah, meu Deus E agora? Agora me dei mal E bater o sino tá de noite, hein E veio mais um lá, ó Caramba, mano Deixa eu botar aqui A minha outra estrela aqui Vamos ver Vamos ver se o hóspede não vem ainda, né Cara, tem mais um loot então? Ou será que acabou? Cara, acho que eu dei azar, hein Eu acho que dos oito Eu peguei três loots só Ha! 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 Ah, cara Olha só Abri oito loots aqui E cinco eram armadilhas Então tá aí atualizado pra vocês A quantidade de loots aqui E a quantidade de armadilhas Beleza? Vamos sair daqui Vamos ver o resultado Ó, tá vindo o hóspede vaza Ha! 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 Vamos ver a quantidade aqui de itens que eu peguei No evento Noite no cemitério, galera Vejam que eu consegui também aqui, ó Um pergaminho de controle Se você estiver procurando por ele Certeza que aqui é o melhor lugar Pra você procurar o seu pergaminho de controle E uma bastarda inteirinha Então vai me ajudar demais aqui Essa bastarda inteira que eu peguei aqui Na noite no cemitério E vários outros itens também Então tá aí pra vocês Espero que tenham curtido o vídeo O vídeo rápido hoje pra vocês Atualizando esse evento bacana Que tá compensando fazer você sendo level 18 Você já consegue vir Ele só aparece durante a noite Mas quando ele aparecer Você espera ficar de dia Nem que você ande até o local do evento E espere recuperar a sua energia Como eu fiz, ó Olha só Ficou com quatro minutos só aqui Pro evento sumir Eu tava aqui em cima Só esperando pra poder gravar esse vídeo pra vocês Então, fui nessa Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus E até mais Valeu!